Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Damião. O que foi? Eu não sinto as pernas. Não, não. Claro que sente. Eu não sinto. Daqui a pouco você vai sentir. Vem. Damião, não. Tenta. Eu não sinto nada. Será essa mais uma armação de Florencia? Paloma, eu preciso que... Nesta quinta, 15 para 7. Não sabia que estava aqui. Eu acabei de saber o que aconteceu com a Florencia. Ela está grávida, doutor. A Florencia está esperando um filho. Não, não, não. Deus, não. Aquela moça nunca esteve grávida. Para. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.